Dirigido pelo diretor norte-americano Mel Gibson, já conhecido por suas grandes produções com temas místicos e religiosos, como A Paixão de Cristo, Apocalipto é uma aventura épica que retrata um período já derradeiro da civilização maia na península de Yucatán, no atual México, abordando muitos dos elementos mitológicos e culturais que permeiam a cultura local até hoje. Fica perceptível pelo apelo estético do longa que a caracterização, ambientação e demais elementos foram profundamente pesquisados durante o período de pré-produção, evidenciando um comprometimento sincero do diretor para com a fidelidade e qualidade no resultado final. Além da notável adição do dialeto maia, que é uma língua original do longa, também é dado grande atenção aos ritos, cerimônias religiosas e costumes de tal povo, o tornando uma experiência de caráter quase que documental em virtude de sua proximidade com a realidade. O longa acompanha de perto a jornada do caçador conhecido como Garras de Jaguar, sendo este um dos membros mais infames de sua tribo. Os primeiros minutos da narrativa são dedicados inteiramente a retratar um panorama geral de como seria o estilo de vida maia. Entretanto, do ponto de vista de uma tribo mais rudimentar, que ainda não possui uma organização social ou militar muito complexa, sendo o pai de Garras de Jaguar um dos líderes desta. O bem-estar que tal tribo vivenciava é interrompido no momento em que uma civilização também da etnia, só que mais avançada socialmente e militarmente, chega nas proximidades com o intuito de conquistar as tribos locais e escravizar os capturados. Ao atacarem a tribo de Jaguar, por mais que lutem com afinco, fica evidente a superioridade tanto numérica quanto de força que tais homens possuem, sendo seus colegas tribais vencidos facilmente pelos invasores. Contudo, o protagonista, que já havia sido avisado por um fugitivo na selva e ainda teve uma espécie de presságio na noite anterior ao ocorrido, consegue salvar sua própria família, os escondendo em um poço próximo aonde estavam assentados, prometendo salvá-los uma vez que conseguisse ajudar seus companheiros, mas que acaba ocasionando em sua própria captura e condução até a cidade capital onde os invasores se localizavam. Uma vez que esse núcleo antagônico da trama é introduzido de fato, fica clara a discrepância na organização de ambas as sociedades. Enquanto a primeira tribo se aproximava de um modelo comunista de organização sem diferenciação entre seus membros, onde cada um contribuía apenas como podia, sendo assim uma organização muito primitiva e bem característica de povos intra-americanos, a civilização maia é mostrada como muito mais avançada se comparada a tribo, com uma clara hierarquização de sua sociedade, onde os sacerdotes pareciam exercer funções de liderança, uma classe militar claramente diferenciada, bem como a existência de comércio interno e externo, e o próprio dinheiro, que é mostrado sendo usado no comércio de escravas, uma vez que os prisioneiros adentram a cidade. Enquanto as mulheres são vendidas, os guerreiros capturados são preparados para serem oferecidos como oferendas através de sacrifícios para os deuses da cultura local, entre eles o próprio protagonista. Contudo, justamente na vez de Ghaz de Jaguar, ocorre um eclipse solar na península, o que é interpretado pelos sacerdotes maias como uma forma dos deuses a quem estava oferecendo tais sacrifícios dizer que já estava satisfeito com as oferendas. Mesmo com tal tranquilidade momentânea, exibindo um caráter maléfico e sádico, os guerreiros da cidade maia, mesmo assim, passam a abatê-los, fazendo com que corram por suas vidas enquanto atiram flechas, lanças e pedras nos prisioneiros. Jaguar, que é o mais inteligente e rápido de todos os deuses ali, acaba conseguindo salvar sua própria pele, inclusive matando o filho daquele que parece ser o chefe militar da cidade maia, o lobo zero, no processo. Tal ato acaba despertando a ira dos homens, que já haviam se desentendido como protagonista no passado, e agora tinham um motivo válido para adentrar em a selva e caçá-la até a morte, se vingando da morte do jovem militar maia, enquanto que Ghaz de Jaguar, ao mesmo tempo em que precisava correr de seus caçadores, precisava também voltar a tempo para sua família, que, ainda presa dentro do poço, morreria afogada uma vez que começasse a chover. Por seu compromisso histórico, Apocalipto mostra um lado comumente não associado a civilizações como os maia. Ao invés de ser um povo uniforme, unido por objetivos e uma cultura mútua, a etnia maia se aproximava mais de uma coalizão rotineira entre tribos com estilos de vida, cultura e dialetos parecidos, que foram todas amontoadas sob um único título com o passar dos séculos e com a histografia espanhola. A trama expõe com precisão o quão turbulentas eram as relações entre os povos dessa região, e mesmo que não toque no assunto dos colonizadores de fato, acaba apontando os maias como os principais responsáveis para seu próprio declínio, em virtude das políticas nocivas de conquista e guerra que travavam internamente. Essa abordagem desmistifica o discurso de um bom selvagem que é associado aos povos nativos da América, como os próprios maias, os incas, aztecas e os indígenas brasileiros. Embora tais povos fossem incontestavelmente muito mais pacíficos do que suas contrapartes europeias, a aura de benevolência que é atribuída a eles em certas vertentes da história é questionada, sendo demonstrado ao longo do filme que culturas como a maia já travavam suas próprias guerras mesquinhas, cultivavam comportamentos egoístas e violentos e já se distanciavam naturalmente da imagem de harmonia com a natureza que tais povos carregam consigo até o dia de hoje no senso comum. Isso abre caminho para a mensagem que o longa tenta transparecer ao longo de sua narrativa e dar material para que seja feita a crítica que carregam consigo. Os minutos iniciais da trama, que retratam a rotina da tribo mais primitiva de um ponto de vista social e tecnológico, além de permitirem o nascimento da empatia pelo protagonista e sua história no emocional do público, serve também para retratar o quão simples, mais feliz era o estilo de vida cultivado por tal povo. Aquele que parece ser o líder religioso, uma espécie de pajé, enquanto conta uma parábola na fogueira para os demais membros da tribo, expõe que a natureza e os animais foram bondosos com os seres humanos, lhes concedendo força, rapidez e inteligência, que combinadas, se sobressaem a qualquer animal. Contudo, ao invés de utilizar somente para o seu próprio bem, tal poder e sensação de dominância fez no acernamento dos seres humanos a vontade de conquistar e possuir cada vez mais. É interpretado por civilizações e povos mais avançados como um direito ou de conquistar e tomar para si tudo aquilo que o mundo tem a oferecer e que os demais não conseguem possuir. Essa busca incessante por mais posses e poder foi o que causou o nascimento do medo e da tristeza dentro dos seres humanos, que agora nutrem sentimentos negativos e tomam más ações quando não possuem tudo aquilo que julgam merecer. Há cenas dentro da capital da civilização maia, mesmo que escassas, evidenciam justamente essa mudança no pensamento humano, uma vez que passam a viver em função da conquista e de valores materiais. Roubos, estupros, violência e o comércio de escravos eram comuns nessa sociedade, o que não ocorria na tribo mais primitiva, mostrando que, mesmo possuindo mais, tendo mais progresso científico e político, e possuindo as ferramentas necessárias para conquistar e progredir ainda mais, a ordem e o bem-estar social não havia acompanhado tais mudanças. A civilidade se distinguia da civilização nesse caso, e a felicidade, mesmo que parecesse estar contida na posse e na conquista de cada vez mais bens, estava muito mais próxima daqueles que viviam da terra, como a primeira tribo. Que mesmo sendo mais simples e mais suscetíveis aos perigos que a selva e o exterior ofereciam, experienciavam também muito mais felicidade e progresso social. Isso fica ainda mais evidente quando adentram na mata a procura de jaguar. Tal distanciamento de sua essência e de seus instintos, além de os tornarem tristes, vingativos e materialistas, também os haviam tornado egocêntricos e estranhos para seu próprio habitat natural. A natureza como um todo é utilizada como sua principal arma por jaguar, que a conhece como ninguém, e se aproveita dessa arrogância e prepotência de seus oponentes para emboscá-los e dar cabo de todos eles um a um. Isso mostra que, mesmo com a indiscutível superioridade militar desse povo, eles haviam perdido algo muito importante durante o caminho, que fizeram para se tornar hegemônicos na região, sua conexão espiritual com o seu redor, esse aspecto místico que é associado com os povos nativos da América. Ao darem esse passo evolutivo no caminho para uma sociedade mais organizada, os Maias acabaram deixando de lado os laços familiares e sociais em virtude de valores materiais, perdendo dessa forma a habilidade de alcançar a felicidade plena e despreocupada como a tribo de jaguar havia feito. Isso é reforçado pelo fim do filme, de forma quase satírica, com a chegada dos espanhóis na costa mexicana, que demarcaram de uma vez por todas o extermínio de tal povo e cultura, por estarem em um nível ainda mais elevado de militarismo e materialismo que os nativos começavam a experienciar. Apocalipto é um longo elogiado por seu comprometimento em dar vida a uma narrativa que, embora não devidamente baseada em fatos reais, retrata com precisão o declínio dos valores naturais do homem selvagem e da civilização maia. A vingança, a ganância, a inveja e a cobiça são retratadas como os males que, mesmo muitas vezes conduzindo a humanidade ao progresso científico e material, são também as condutoras do regresso existencial. A tribo de garras de jaguar, em toda sua simplicidade e vulnerabilidade, havia conquistado algo muito mais valioso do que qualquer outro núcleo civilizatório retratado no longa, a felicidade plena. A busca por poder e posses, explicada pelo filósofo Rousseau como uma forma de encontrar conforto e segurança em meio ao mundo selvagem, mesmo que oferte felicidade momentânea, é apenas um remédio ineficaz para uma doença que já infecta os homens desde o primórdio, e que, ao que tudo indica, eventualmente os levará à sua própria autodestruição. O MEDO Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!